Em Horizona, na região sul do estado, pecuaristas ficaram mais de 18 horas sem energia elétrica. E o resultado foi prejuízo e leite descartado. E não para por aí. O problema de falta de energia elétrica no campo é o mesmo em várias cidades. Estamos com praticamente 50 dias sem energia, porque ela vai e volta com a constância. E isso está atrapalhando a nossa produção. Com isso já morreu mais de 500 galinhas, já perdemos leite. Dessa outra propriedade, que fica a 50 quilômetros de Rio Verde, a granja de suínos para funcionar, depende da energia elétrica. Os galpões ficam ali embaixo. Todos são sistematizados. Mas com as constantes quedas de energia por aqui, o gerador tem trabalhado por mais tempo. O que a gente tem passado aqui não está nada fácil, porque a gente tem ficado em média de dois a três dias sem energia. Muitas das vezes essa energia volta e volta em meia fase. Então acaba que a gente está com o gerador aqui funcionando quase que constantemente. E esse funcionar de um gerador gera um custo muito alto para a propriedade. Cada gerador gira em média de 16 litros por hora. Cinco geradores dá 80 litros. Se contar um dia inteiro rodando 24 horas, dá quase 2 mil litros por dia de diesel gasto. Na mesma região, praticamente todos os produtores já tiveram prejuízos. Queimando todos os aparelhos, e aí falta energia, falta internet, falta fornecimento de água, e aí fica difícil produzir. Na granja do seu Juarez, aqui também na região, essa granja de aves, ele precisou investir nesse gerador mais potente para aguentar a demanda, porque aqui também o senhor fica até dois, três dias sem energia elétrica, seu Juarez? Diretamente. Três, quatro dias chegamos a ficar sem energia. Como que o senhor se sente impotente diante desse problema? Impotente. Não tem o que fazer. Caiu energia e parou isso aqui, em 20 minutos começa a morrer frango aí se estiver na fase final do lote. Começa a morrer em 20 minutos, em duas horas morre tudo.